Oi gente a Solana no semanal claramente tá numa onda 3 vocês vejam que o pavio superior chegou a bater em 137.80 a gente vai encerrar o desenho desse corpo real aqui com esse longo pavio superior já meio que desenhando um morobuzuzinho agora agora na virada da VWAP de domingo para segunda no diário apesar da gente tá fazendo aqui um padrão de topos descendentes isso aqui tá longe longe de ser uma onda corretiva a gente tá muito acima da upper do canal de Keltner na verdade a gente vai desenhar uma onda 3 no estilo da onda um aqui ó de vez em quando pode até agulhar para para upper do canal mas vai seguir avançando até 200 dólares tem gente que tá achando a Solana cara mas esses que desembarcaram aqui no desespero na agulhada de 23 de Janeiro onde a Solana bateu 79 pode voltar pagando pedaço para galera pode voltar pagando 129 que tá barato Solana é um ativo que facilmente será cotado a aos milhares de dólares até o final desse burã que é caracterizado pela chegada dos institucionais ou seja não subestimem o que está por vir em termos de soluções de camada 1 já que boa parte da CBDC que serão a nova realidade até o final desse ano o Drex o Real Brasileiro é o Yuan digital já é uma realidade o Euro digital vai chegar eles serão embrulhados em soluções de camada 1 como Solana TRX Tron avax e é ali que as divisas vão transitar trafegar embrulhadas já que as pessoas não vão gastar diretamente os seus recursos na no Drex do Banco Central do Brasil já que aqui elas vão querer preservar a própria privacidade mas sim fazer o steak do real é emitido no Drex junto a outras plataformas junto a outras plataformas a outros ecossistemas como Solana avax Tron Enfim daqui a pouco eu volto vou fazer polkadot Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco